André, a Secretaria de Saúde continua monitorando os casos de gripe aí na cadeia feminina de Franca? Continua sim, viu Pussi? Já que uma detenta morreu, a vigilância recebeu aí recentemente os exames que comprovaram que ela estava com o vírus da gripe H1N1. O bebê da presa, que foi retirado em um parto de emergência, permanece internado, mas está bem. O médico da vigilância esteve na cadeia do Guanabara e 64 detentas foram vacinadas. Outras 35 que estão com sintomas de gripe estão sendo tratadas com medicamento Tamiflu. Os funcionários da cadeia também foram imunizados. Olha, hoje estão todas com sintomas bem mais brandos, estão sendo tratadas. Dez dias após acabar esse tratamento elas vão ser vacinadas. É importante também, toda a equipe da cadeia foi vacinada contra a gripe e a cadeia está sendo monitorada por nossas equipes. E também todas as presas estão com sintomas clínicos estáveis. E aí E aí E aí